Fala galera, beleza? Estamos gravando novamente. Só que dessa vez, estamos com um participante muito mais... Como posso dizer? Especial, por causa que ele está jogando no Nintendo Switch. Que que tem? Que ele está falando com a gente. Eu sei. Ele está gravando um vídeo com a câmera. É, né? Se eu for ruim, é porque eu estou no Switch mesmo. É. Sabemos que vocês estão no Switch, porque eu acabei de falar. Não, sério? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Pessoal, o pessoal nunca joga muito nada. Não, não, eu quero ver a penta temporal. A placa não é esse. A placa não existe mais. A placa não existe. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Não existe mais fenda também. Nós descobrimos. Não existe mais fenda. A fenda... Pera aí, eu passei pela fenda e eu parei ali. A socorro. Quem está lagado? Alguém me explica como é que eu teleportei passando pela fenda? É, é que tipo, você está lagado. Porque eu não quero ninguém saber como. Muito uma arma decente pra mim que eu só tenho uma silenciadora. Se inscreva lá no canal do meu pai, que é esse aqui que vocês estão assistindo. Que vocês verão outros sites. Não, não. Aí você me quebra porque está todo mundo do outro lado do mundo. Por que você está aí? Nossa. Porque... não sei. Você se chama Mateusildo agora? Posso se chamar Mateusildo? Eu só vou trocar de nick. Tá bem. Tenta, porque tipo, já está sendo usado. Não tem como. Eu posso usar o A e não com o H. Falaram o quê? Como? Aprendam isso, crianças. Aprenda isso você, então, né? Ô... Ô, Bolo. Ele vai atrapalhar o vídeo. É, só que... Beleza, vou bloquear o Theo porque ele está atrapalhando o meu ouvido. Tá bem. Eu vou te remover porque você está atrapalhando. Foi, irmão, Mateus. Matei. Matei um. E aí, o microfone começou a bugar de novo. Ele está revendo dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa. Eu estou assim, calma. Eu acredito que o Theo expulsou o Empty. De novo. Não sei memo, velho. Tô um pouco me ferrando pra ele. Ô, Gamer Scorpion. Ele está. Ele é o Mateus Hildo. Que também... Já foi um? Que também tem Xbox. Tava matando uma ferida aqui. Mas já não passa a mim nem a casa. Porque aí morreu. Já morreu? Já, ele está no Switch. Se fosse no celular seria mais rápido. Olha essa jogada, velho. Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem munição para a espingarda. Agora não tem mais vídeos. Tchau, galera. Tel, dá uma munição para a Pantera Negra. Dá uma munição para a Pantera Negra. Com LEDs vermelhos. Uma munição de que? Uma munição de que? Espingarda. Aí... Eu vou ficar devendo. Ainda bem que tem aqui. Não é... Eu não tenho. Alguém tem munição de Sniper pra mim? O que que é aquele roxo que apareceu? O que que é aquela arma roxa? É... Não era uma arma. Era fedor. Tá. E o fedor é o que? Mateus. Que é? Você tem? É uma granada. Munição para... Sniper. Obrigado. Mano, literalmente. Eu acho que deve ser muito ruim jogar no Nintendo Switch. Porque eu matei três. É muito ruim. Eu sou ruim. Por que você tá jogando? Então por que você tem o Nintendo Switch? Porque é legal. Porque quando eu comprei o Switch eu não tinha a menor ideia que eu lançar o Fortnite. E por que você tá jogando agora no Nintendo Switch? Porque tá carregando o... Não. Primeiro lugar. O... No meu quarto a internet não tá funcionando por algum motivo. E na sala tá fazendo download porque eu nunca jogo na sala. Então... Você tem dois Xbox? Ah, sim. Ele está humilhando vocês. Sim. Ele disse que ele tem dois Xbox lá. Humilhando. Que que tem? Tá. Mas assim ó... Tem mais uma pergunta. É... Por que você tem dois Xbox em uma casa? O meu? Meu pai? Porque é o irmão dele. Não sei. O pai dele é... Não, não. Os dois são One. Não, não. Os dois são One. Um S. Eu já tenho um S e já tô feliz com isso aqui. O cara tem dois. Humilhando. Olha isso. Entendi. E agora, o que vocês falam pra mim? Vocês falam que eu sou rico a cada vez que eu vou jogar alguma coisa. É você. Não, mas você é, velho. Aceita isso. A diferença é que ele mora nos Estados Unidos, velho. Essa é a diferença. Você mora nos Estados Unidos? Calma, calma. Temos uma história. Sim, mas eu não comprei nenhuma. O cara mora nos Estados Unidos. Fala direto. Mas ainda tem acho que 1200 e pouca. para ver o vídeo que eu mandei no grupo velho eu não vou ver, a gente tá no meio de um vídeo o burrão é vai cantar eu vou tentar se encontrar não você não tá no jogo não atira Matheus, não atira tem junto com Matheus? Calma isso é de bolo, já que tu mudou, me chamou de bolo cadê? posição, posição sei lá, só acho que tem uma pessoa aqui onde? acho que eu vi o movimento acho que eu vi opa não, é bait, é bait, é bait não me escuta é bait o Matheus Hildo é bait ou não é? oi tipo, mas é só ruim jogar no Nintendo Switch por causa do controle tipo, porque é muito pequenininho achei, achei é ali, 75, 75, 120 então quer dizer que tipo, se eu comprar aquele controle pro que é tipo do Xbox One não vai ser bom? sim, sim não vejo, não vejo 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 detenho, 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 detenho tô sem munição o cara vai ser o todo nossa, acertei nossa, acertei nossa, acertaram muito eu não consigo matar nenhum dos dois eu só tirei o shield inteiro do cara agora eu preciso muito de surprise sniper ô Theo, dá o medkit pra eles Theo, dá o medkit pra eles ah, eu vou dar pro Bosco, pro Corradinho não por que não? olha a sua vida corra, pode ficar com o medkit deixa eu ter uma atadura eu pedi pra você um mini shield e você medindo ouro completamente ali, velho olha aí, tem munição pra sniper eu não vi, eu não sabia eu não sabia eu acho que tinha mudado é munição ô, munição pequena não tem munição pequena vamos lá pra ir mano, eu acabei de confirmar que digo, é muito bom, velho tá bem, tem maçãzinha aqui pega aqui, maçã não, galera, olha o Seixe, velho tem 30 segundos ô Seixe eu falo o Seixe eu não falo o Seixe ou a eu falo o Seixe Theo Bosco bora o Theo, aperta o botão do mapa eu não consigo ver falaram que ia tirar o carrinho e tiraram e voltaram não, não, tirou não mas já voltou é, tiraram e já voltou é que eles tiraram só o pacote não, eu vou puxar muito obrigado funciona é lindo, velho funciona funciona, funciona, funciona eu vou tentar, eu vou tentar o que é que funciona? ah, tá funciona, por favor, joga é, se você atirar, ele vai longe não, eu quero muito tentar não, o Matheus tem que sair do carro tem que ser só você sozinha ah, tá um beijo que me salta aí um beijo que me salta aí um beijo que me salta parabéns, você quer destruir o carro? não, porra, tem um longe tem que ser bem onde você segura ah, não quero carrinho eu tô sem, eu tô ficando sem bala eu não vou testar não então tá alguém quer descer o rumo? usa outra arma porque você põe o que? porque também funciona com a outra? funciona, mas eu não quero manter esse carrinho uou tem maçãzinha ali uou muito obrigada, bucho agora eu vou ter que pegar a maçã de nada eu não to mais dano eeey eu quem vai pegar uma teoria? quem vai pegar uma teoria? eu tô com o fone do pai eu vou pegar a maçãzinha aqui em cima pera, por que que antes eu tava falando nada? eu acho que eu vou morrer como assim? ele foi removido do grupo ele tá falando ah, Theo, você multou ele? eu tinha multado, só que ele demorou então, ele na sua frente, na sua frente Theo, na sua frente já vi, já vi, já vi vou deixar ali, vou deixar onde? não, onde? eu não quero entrar agora eles tem no high ground eu tô sem bala agora eles tem no high ground mas eu não tenho bala não vai tentar de nada cadê? cadê? se alguém quiser ver a batalha vem comigo cadê? tá bem tá ali em cima é, SE é ali em cima SE, 145 pra ser mais específico 160 não, 168 é não, eu dei errado parabéns você errou um pum muito obrigado por pular em cima de mim tem sintomas, velho ele botou trap cuidado galera, eu matei isso eu matei o ômega mata o ômega mata o ômega mata o ômega mata o ômega muito obrigado não fica quieto de nada não, mas como ele ia matar o ômega não me deixa a consciência não, mas como ele ia matar o ômega se ele tava batalhando, cara me explica até mais é o ímpico deixa a mãe